Chegou a notícia que o mundo esperava sobre Preta Gil. Ela anuncia que está curada do câncer. Pois é, gente. Bem-vindos a mais um vídeo neste canal no YouTube, canal este que atualiza vocês aí de tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. E o vídeo de hoje, uma boa notícia, uma excelente notícia, aliás. Preta Gil faz um anúncio que todos nós queríamos ouvir. Ela está curada do câncer. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Um vídeo lindíssimo da Preta. Mas antes, você já sabe. Dedo no like aí caso você não tenha clicado ainda. E se não for inscrito também neste canal, já se inscreva agora. O botãozinho vermelho está aqui embaixo. Clica nele, ativa as notificações porque aí você sempre fica atualizado de tudo que está rolando no mundo dos famosos e também da televisão. Combinado? Gente, seguinte. Dona Preta Gil anunciou na noite de hoje que está curada do câncer. Pois é. Olha, confesso para vocês que eu fiquei muito feliz com essa notícia da Preta. Depois de tudo que ela passou com o ex-marido e blá blá blá. E olha que eu nem era muito fã da Preta Gil não, viu? Antes do câncer e tal. Eu sempre fiquei meio assim com ela. Não gostava muito. Mas depois de tudo que ela passou de doença, de câncer, eu virei fã da Preta Gil, gente. Olha, não tem problema nenhum em falar isso não. Mas quero que vocês vejam comigo o vídeo da Preta anunciando ao Brasil que está curada do câncer. Vamos ver? Olha só. Vídeo lindo, gente. Amores, finalmente fazendo esse vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos. Venci o câncer do intestino. Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família. E a competência irreparável dos médicos. Eu estou aqui para contar para vocês que acabou o meu tratamento oncológico. Eu fiz uma cirurgia há 10 dias atrás, que foi a última etapa desse tratamento. E foi uma cirurgia também muito bem sucedida. Eu estou aqui em processo de reabilitação. É um processo mais delicado. Eu tenho que reaprender a fazer minhas funções fisiológicas. E isso requer muita dedicação, muita fisioterapia pélvica. Eu vou ficar, sim, ainda sob cuidados médicos durante 5 anos. Todos os pacientes oncológicos que estão em remissão passam por esse cuidado, de fazer exames periódicos, exames clínicos de imagem. E eu vou fazer tudo que os médicos me mandarem fazer, eu farei. Eu vou eternamente ser grata a todos vocês que aqui nas redes sociais, nas ruas, mandaram mensagens para mim de carinho, de amor, de afeto, energias positivas. Cada um com a sua religião, cada um com a sua fé, cada um da sua maneira, mas emanando amor. Isso é muito importante. Foi uma mensagem que vocês me passaram com tudo isso que eu vivi. Eu tiro algumas coisas muito positivas desses 12 meses de tratamento, de um tratamento árduo, de um tratamento muito sofrido, mas que eu venci e tiro lições muito positivas. Acho que a maior de todas elas é realmente ver esse amor todo materializado. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos, a todas, a todes que estiveram comigo nessa jornada. Agradecer aos meus fiéis escudeiros, minha rede de apoio, minha família, meus amigos, que não me abandonaram, que me deixaram 24 horas por dia conectadas com eles, amparada e cuidada e acarinhada. Mas também quero dizer que a gente vai comemorar. E a gente vai comemorar da melhor forma possível. Sim, dia 4 de fevereiro, nós vamos fazer um show especial em comemoração aos 15 anos do Bloco da Preta. Vai ser indoor, vai ser fechado. Não recebi alta médica ainda para fazer esse show, para fazer o bloco, para puxar o bloco na rua. Eu estou curada, mas eu ainda tenho que me reabilitar de várias formas. Toda aquela energia que eu tinha antes no palco, que eu preciso ainda de um tempo para me reabilitar. Então não vai ser agora, não vai ser no Carnaval 24, que eu vou puxar o bloco na rua, mas sim, vamos comemorar num show muito especial. Então eu vou chamar vários amigos para me ajudarem nessa missão, nessa missão de amor, comemorar os 15 anos do Bloco da Preta, de uma maneira muito linda, com a gente reunido num lugar fechado, sim, que vai ser muito mais seguro para mim. Enfim, vai ser incrível, vai ser no Junesse Arena, no Rio de Janeiro, no dia 4 de fevereiro. Eu espero vocês para a gente celebrar, para a gente se amar. Gratidão, 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 gratidão. E agora com ainda mais sede de viver, que eu sei que Deus guardou para mim. Com certeza, Preta. Que vídeo bonito, né, gente? Olha, eu fiquei muito feliz pela Preta Gil, aí tem vencido o câncer. A gente sabe que não é uma doença fácil, não é fácil vencer o câncer, mas a Preta conseguiu, né? Ela quase me enfrentou cirurgia, um monte de coisa, enfrentou uma barra com aquele escândalo, com aquele ex-marido dela lá, o carreirista que a gente ama, né? O cara que só quer pegar fama na... Enfim, enfim. Bom, gente, está aí a notícia para vocês, então, Preta Gil está curada do câncer. Notícia maravilhosa e nesse canal nós temos também. Quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no próximo vídeo. Beijo para vocês, hein? Tchau!